Análise digital CEED Paraná Salve guerreiros! Seja muito bem-vindo! Sim, vamos fazer uma análise de uma forma bem sucinta desse esperado concurso público no estado do Paraná na área da educação. Finalmente, minha gente, há quanto tempo espera-se um concurso nessa área? Vamos combinar. Bom, Paraná, infelizmente, nós temos aí uma estatística dos PSS da vida. Pois bem, chegou a hora de você ser formalizado, não ser mais PSS, não ser mais contratado por tempo determinado. Esse concurso veio para te trazer uma garantia, uma estabilidade. Sabemos bem para a comunidade que eu estou falando, eu já fui PSS no estado do Paraná e sei bem a luta que é para ser integrado e para ser tratado de uma forma coerente como um efetivo do estado. Então vamos lá, essa é a sua oportunidade. Bom, gente, em primeiro momento nós temos lá noções gerais sobre esse edital. Lembrando, já foi publicado a banca IBFC, número de vagas, 1.256. É pouca vaga, Daiane, eu sei. Mais, quem sabe, né? Pode ser chamado aí mais pessoas, mais professores. Cargos, professor e professor pedagogo. Vencimento, R$ 1.951,00, mais auxílio transporte de 421, jornada de 20 horas semanais, tá? Datas do concurso. Então, datas, começando aí com as inscrições, né? Temos inscrições entre 10 de março e 9 de maio. Pagamento, por favor, data fatal, 10 de maio. Valores 100, se você for fazer uma inscrição. E se você quiser fazer o pacote de duas inscrições, R$ 160,00. Aliás, data da prova, dia 18 de junho. 18 de junho. E aí, eu sei que você deve estar falando ou pensando, ah, 18 de junho, falta tempo. Gente, pra você fazer um planejamento de estudo, 18 de junho tá aí. Passa muito rápido, tá? Então, pra você que já fez a sua inscrição ou está em face de fazer, não esqueçam a data fatal do pagamento do boleto, 10 do 5. Achei bem interessante, né? É trazer essa oportunidade de fazer duas provas, né? Por quê? Porque daí você pode completar a sua jornada de 40 horas semanais. Perfeito. E lembrando do seu planejamento de estudo, que é extremamente importante. Ah, eu trabalho na área, você bem falou, como o PSS há um bom tempo. Tudo bem, gente. Lembrando o que é na prática. Não necessariamente vamos vislumbrar lá em comando de prova. Mas sobre isso, eu vou falar mais pra frente aqui no nosso encontro. Tudo bem? Bom, gente. Vamos lá, tá? Então, lembrando, a nossa prova objetiva será composta de 30 questões, todas de múltipla escolha, nota máxima 45 pontos, tá? Lembrando que teremos conhecimentos específicos, onde vocês têm que pontuar minimamente em 18. Temos conhecimentos didáticos e, junto, o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, 4.5, né? E lembrando, mínimo total de pontuação. 22.5, tá? 22.5. Lembrando, gente, o total de pontuação é 45. Eu diria o seguinte, pra vocês se esforçarem pra sair ali do nosso mínimo, concordam? Se esforçar um pouquinho, né? Por que não? Ah, mas qual vai ser a nota de cota? Gente, sempre pense em vocês, né? O quanto eu me preparei. E por isso que eu digo, nós temos a pontuação mínima de 22.5, mas se dedique um pouco mais para que aumente a sua nota, né? E que você seja chamado dentro das vagas ofertadas. Tudo bem? Essa é a fase objetiva. Fase discursiva, minha gente. Fase discursiva, uma questão sobre conhecimentos específicos de 10 a 15 linhas, pontuação máxima 5, sendo que no mínimo você tem que tirar 2.5. Prova prática, 30 pontos total, mínimo de 18 pontos. O que vai ser avaliado nessa prova prática? Então, em primeiro momento, pra cargo de professor, um plano de aula de sua autoria, relacionado ao componente curricular de inscrição, considerando os anos finais do ensino fundamental e ou ensino médio, no qual constará o planejamento do desenvolvimento de atividade de ensino, de modo a promover as condições para efetivação do processo de ensino e processo de aprendizagem. Pra quem já está na lida aí, como professor, isso daqui não é novidade. Agora, pra quem acabou a graduação e pretende integrar já em concurso público, se dedique nessa prova prática. Além disso, uma aula em vídeo previamente gravado pelo próprio candidato, com duração mínima de 10 e máxima 12 minutos, sobre os itens e conhecimentos específicos, minha gente. Olha, novidade, tá? Tô avaliando aí editais de vários estados do Brasil, inclusive, Rio Grande do Sul estamos com concurso na mesma época, praticamente. E essa parte aí da fase aqui no Paraná é uma novidade, né? Um vídeo, olha que interessante, né? E eu fico pensando assim, ó, as pessoas que vão avaliar esses vídeos, né? O pessoal que vai avaliar esse vídeo, que interessante. Mas vamos lá, a gente não tá aqui pra questionar o que já está disposto no nosso edital. Professor pedagogo, um plano de ação de sua autoria e ainda apresentar a exposição do seu plano de ação em vídeo, previamente gravado pelo próprio candidato, igual professor, com duração mínima de 10 e máxima de 12 minutos, sobre um dos cinco temas relacionados no edital. Avaliação médica, que aliás, isso faz parte, né, gente, pra vocês, a parte da investidura de vocês. Prova de títulos, tá, gente? E aí, os títulos, né? Doutorado, pontuação de 4. Mestrado, pontuação de 3. Especialização. Pode apresentar até duas, tá? Um ponto, até dois. Tempo de serviço. Tempo de serviço. Também pontua. Um por ano. Até 11 anos, tá? Lembrando, gente, número de títulos. Um para doutorado. Um para mestrado. Lembrando, especialização pode ter dois. E, obviamente, tempo de serviço até 11, né? Porque cada ano será contabilizado. Tudo bem? Quando tratamos acerca da fase de... Provas de títulos, tá? E aí, gente, o que geralmente gera dúvida no candidato é... O que faz parte dos nossos conteúdos programáticos, tá? Lembrando, gente, que quando eu falo de professor, obviamente, tem a parte que é específica do seu conhecimento. Vamos tratar aquilo que é conhecimento comum a todos os cargos. Tudo bem? Então, de conhecimento didático, o que foi trazido no seu edital? A importância do planejamento escolar, documentos curriculares do Paraná e o seu quadro organizador, plano de aula, relação entre o planejamento da aula e o atendimento dos objetivos de aprendizagens, relação entre o desenvolvimento das competências gerais e específicas e as estratégias, metodologias utilizadas pelo professor e avaliação. Segundo item, como conhecimento didático, metodologia viabilizando aprendizagem, as estratégias de ensino, sua correlação com os recursos didáticos, observação de sala de aula, estratégia de construção de parceria com o pedagogo. E a gente tem um relacionamento super harmonioso com o pedagogo. A importância das metodologias ativas, plataformas educacionais como meio para desenvolvimento, desenvolver habilidades. Terceiro item, gestão de sala de aula, a importância do tripé, organização da coletividade, cuidado com as relações interpessoais e mediação do conhecimento. Estratégias de gestão do tempo e de aprendizagem, a importância do clima escolar para a construção do respeito e de um ambiente acolhedor para a formação do estudante. Conhecimentos didáticos, item 4. Avaliação e recuperação da aprendizagem, avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somativa, recuperação de estudos e reavaliação, critérios, instrumentos e intencionalidade de avaliação escolar. Lembrando, isso está dentro dos nossos conhecimentos didáticos comum, conhecimento comum a todos os cargos, tá? Ainda dentro do didático, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente e se vocês me dão licença aqui, gente, o Estatuto da Criança e Adolescente teve, perdão, três artigos trazidos no edital. Artigo 56, obviamente, trata acerca da educação e ali os outros tratam acerca da responsabilidade administrativa, gente. Lembrando, serão duas questões. Então, assim, né, gente, decorem os três artigos, 56, 232 e 245. Digo como professora de Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Você vai falar, professora, três artigos, lembrando, teremos duas questões de ECA, gente. Vocês já pontuam com ECA, gabaritando essas duas questões, tá? Bom, se fosse para trazer ECA só três artigos, era preferível não trazer o ECA. Lembrando, nós temos um decreto aqui no nosso estado que, da época do então governador Roberto Riquião, que diz que todo concurso que acontecer no nosso estado, a matéria ECA é obrigatória. E vamos combinar, para vocês, operadores de educação, tem, é tipo, é exigência conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente, concordam? Mas eu achei que o edital, ele não trouxe como deveria trazer o ECA, mas tá certo, gente. Lembrando, nós não estamos aqui para questionar o edital, já foi publicado. Aqui a gente não tem que ficar brigando com o edital, com a banca, nada disso. Aqui nós temos que organizar o nosso planejamento de estudo. E o intuito aqui do nosso programa, obviamente, por isso que ele é muito mais sucinto, comparando com outros que vocês já devem ter visto aí, nas plataformas, inclusive no próprio YouTube, que, gente, nós estamos aqui para dinamizar e para você organizar o seu plano de estudo. Tudo bem? Então, ainda dentro do conteúdo programático, minha gente. Vamos lá dentro do nosso conteúdo programático. ECA, já fiz a observação. E aí, gente, nós temos, lembra que nós temos 30, é, 30 lá no final, né? Então, o que nós temos que observar de questões? Conhecimentos específicos, teremos 20 itens. Peso, 1,5. E conhecimentos didáticos, 8 itens com peso, 1,5. E ECA com 2 itens com peso, 1,5. Ou seja, tudo terá o mesmo peso, tá? Tá, professora, e o conhecimento específico, o que é estudo? Gente, o próprio edital traz que dentro do conhecimento específico, será dentro de cada área de atuação. Então, ai, você é professor de artes, biologia, ciências, filosofia, química e outras tantas matérias, obviamente, será dentro da sua área de conhecimento, atuação ou conhecimento. Tudo bem aqui, gente? E aí, agora, se vocês me dão licença, nós vamos falar um pouquinho da banca, IBFC. Gente, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação tem tomado destaque nos últimos tempos, quando tratamos acerca de concurso público e processo seletivo, tá? A banca IBFC, ela já organizou vários concursos aqui mesmo no estado do Paraná. Lá, bem no início, teve alguns tropeços, né? Principalmente na parte de logística, etc. Mas hoje, podemos dar credibilidade para essa banca, tá? Lembrando, gente, a dificuldade apresentada pela banca não é fácil, viu? Não, as questões trazidas pela banca por vários professores especialistas foi considerada de média a alta, tá? E aí, a banca defende que as nossas questões são elaboradas por professores e doutores nas diversas áreas. Ou seja, eu fico imaginando na prova de conhecimentos específicos, gente. Certamente, chamaram especialistas da área por uma questão óbvia. Então, para vocês, quando forem efetivar lá, né? A resolução de questões da área de conhecimentos específicos, acredito que o nível estará bem alto. Porque, segundo a banca, quem elabora essas questões são professores e doutores de cada área, tá? Lembrando, gente, a IBFC, a elaboração de questões dela é de uma forma bastante objetiva e direta, tá? E não se preocupem, a banca não trabalha com pegadinhas. Ela não trabalha com pegadinhas. Eu digo o seguinte, numa múltipla escolha, geralmente, nós vamos se deparar com questões truncadas. Que não é pegadinha. É uma questão de você ter frieza na hora da leitura e se apegar, principalmente, o que o comando está pedindo. Sabe por quê? Porque, às vezes, vem uma alternativa que não necessariamente está absolutamente errada, mas não faz parte do contexto pedido dentro do comando da questão. Por isso que eu digo pra vocês que, às vezes, nas alternativas da IBFC, nós vamos se deparar com questões truncadas. Você lê e você fala, nossa, essa nem parece errada. Realmente. Mas não é o que o comando está pedindo. Vou chamar a atenção de vocês aqui, como candidatos, para a língua portuguesa. Aqui foi trazido que vocês devem estudar todos os pontos referentes a essa disciplina. Por quê? Porque a banca, gente, ela é conhecida por abordar todos os itens que constam no edital da matéria língua portuguesa. Lembrando, a gente já fez até uma brincadeira, né? Acerca do ECA, onde nós só temos três artigos e, certamente, vai ser o famoso copia e cola, né? O Ctrl-C, o Ctrl-V. Língua portuguesa, gente, estudar e trabalhar todos os itens trazidos no edital, certo? Não esqueçam disso. É absolutamente importante o que eu digo aqui pra vocês, tá? Ah, em legislação. Ela também não é uma banca conhecida por contar o ECA, né? Por contar a história da carochinha, não, tá? Fulaninho, comanana, não. É o famoso Ctrl-C e Ctrl-V. Então, gente, com a devida licença aqui, obviamente, falando do ECA, decorar os três artigos trazidos no edital, certo? Língua portuguesa, pegar item por item e estudar. Como que vocês estudam língua portuguesa, gente? Praticando. E como que eu vou praticar questões? E por isso, aqui pra gente finalizar o nosso encontro, eu digo pra vocês o seguinte. Vocês têm uma ferramenta importante na mão de vocês. Qual seja o site, a prova questões. Lá, vocês vão entrar e, pela ferramenta, vocês vão buscar questões só da banca, só do IBFC, só do Instituto. E isso serve, gente, pra todas as matérias. Lembrando, você já tem um planejamento de estudo, você já tem uma data de aplicação da prova, e aí vocês conseguem se organizar. Ah, professora, trabalho de manhã, de tarde e noite. Arrume um tempinho de noite. Ou arrume um tempo de madrugada. Vocês não fazem nada de madrugada? Brincadeira. Mas é necessário que vocês planejem o estudo de vocês. Tem que ter uma dedicação, tá, gente? Então, lembrando, a ferramenta aqui pra gente fechar com chave de ouro é o nosso site, a prova questões. Porque, obviamente, de novo, pra quem já está na área, pra quem já atua, principalmente, né, vamos combinar, conheço bem aí a realidade dos nossos PSS, claro que vocês têm a prática. É claro que vocês sabem da metodologia. É óbvio, vocês como operadores de educação, vocês conhecem muito. E não quero deixar meus colegas concursados raivosos, mas às vezes vocês têm um conhecimento melhor ou de maior qualidade do que eles. Mas na hora da prova, gente, é bem diferente, tá? Então, planejamento. Planejamento é a palavra aqui pra vocês. e vamos fazer com que isso reflita na hora do seu estudo, praticando por meio de questões, a prova questões. Com isso, caríssimos, finalizamos esse encontro por aqui. Força Fé e Foco, tamo junto. Tchau. 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 Tchau.